Música Bom dia Estamos aqui ainda em Washington Hoje a gente vai visitar o Museu Nacional do Espaço e do Ar Tem aeronaves militares e espaçonaves também A entrada é gratuita, só precisa marcar pelo site Dois dias antes, um dia antes, dependendo da disponibilidade de horário A fila está bem grande, todo mundo que está aqui na fila está com horário marcado para entrar às 10 Igual a nós dois aqui Entramos, foi bem rápida a fila, já todo mundo entrou já Como é muito grande aqui dentro, já o povo se espalha já E cada um vai olhando as coisas que tem interesse Aqui é o saguão, já tem algumas imagens aqui do homem na lua Aqui está, agora eu vou só mostrar para vocês Se tiver alguma coisa interessante que eu consiga, acho importante falar Eu apareço para falar, tá? Tchau 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 Tem várias coisas aqui que você pode interagir junto ali Tem um simulador ali de asa delta Que pode, igual o Just Dance lá, o videogame Você fica na frente da câmera lá e ele vai simulando lá Essa parte aqui já está falando sobre como a aviação é utilizada para ajudar pessoas na medicina Aqui resgate humanitário, enviar aqui essas caixas aqui eles estão demonstrando Que eles enviam alimentos, produtos de higiene e tudo mais para locais isolados Aqui a questão dos drones, né? Também que enviam suprimentos médicos, né? Em locais de difícil acesso Tchau 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 A comissária pode até usar uma bermuda Aqui dá pra ver de pertinho o trem de pouso Essa exposição aqui, esse pedaço Foi doado pela Alaska Airlines Os uniformes dos comissários A comissária pode até a próxima A comissária pode até a próxima A comissária pode até a próxima Gente, tinha até cama, olha só E os primeiros aviões, os passageiros grandes, com grande capacidade As classes executivas, ou primeira classe, elas ficavam atrás Não na frente, como é hoje Agora a gente está no segundo piso Aqui já é a parte das espaçonaves E dá pra ver de cima os aviões Que a gente viu lá por baixo Então vou mostrar primeiro os aviões aqui A gente só vendo a parte de baixo E aí aqui em cima tem a explicação aqui de cada aeronave que está aqui Pendurada aqui Aí a gente pode entrar ali na cabine do piloto do Boeing 747 Aqui a configuração dos assentos do 747 E aí 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 Essa parte aqui tem muita informação, gente A gente tem informação do chão até o teto, literalmente Tipo Eles colocaram todo tipo de informação possível em todos os lugares Tá tudo em inglês, né Não tem jeito não Tem que entender um pouco pra poder aproveitar o passeio, sabe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto